Fala aí galera loucos por drywall. Pessoal, tô aqui com essa novidade aqui que acabou de chegar aqui na empresa, né? Como vocês sabem, eu gosto muito de comprar algumas coisas assim que surgem, que eu vejo aí como novidade. Até pra eu testar e poder ver se realmente vale a pena, tá bom? Mas antes de eu abrir o pacote aqui e te mostrar o que tem aqui dentro desse pacote, eu quero te convidar. Se inscreva aí no canal, deixe teu like, compartilhe esse vídeo, deixe aí um comentário dizendo qual tipo de vídeo que você gostaria de me ver criando aí pra você, tá bom? E outra coisa, fica até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou te dar todas as informações quanto a esse produto aqui, tá legal? Mas agora eu vou abrir e vou te mostrar como é que ele funciona. Legal, veio dentro de uma bolsinha. Foi aberto lá pelos correios, foi taxado, mas faz parte do jogo. Aqui tem um manual, aqui tem um par de luvas, aqui tem um pouco de fincapino, apesar que eu já tenho aqui, pessoal, uma caixa aqui com 200 fincapino, 200 fincapino aqui com 200 fincapino, uma chavezinha ali que deve ser pra manutenção, uma molinha aqui, um protetor e pular e um óculos. aqui é a ferramenta pessoal tá o que ferramenta é essa daqui pessoal é uma ferramenta que ela é um fincapino só que ele você não precisa é como é que eu posso dizer assim pra você você não precisa colocar nele ele não tem gatilho né você coloca aqui o pino aqui na ponta aqui ó e você faz a ação empurrando ele tá bom então agora eu vou testar ele lá na área técnica e vamos ver se isso funciona ou não tá bom então bora lá pessoal bora do cachorro então bora lá pessoal tá aqui né tá aqui o pino uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês pessoal esse pino ele já vem com uma carga de pólvora nele próprio tá então por isso que só encaixa aqui tá bom vamos lá vamos testar aqui agora tá pegando perto aí Gabriel caraca oi caraca irmão isso não tá muito forte não é galera tá filmando episódio que é um negócio bem forte cara olha só o massa saindo aqui é algo muito forte olha só do jeito que o pino entrou caraca olha só olha só a compreensão que o nosso outro que isso cara o pior que eu acho que não tem regulagem pessoal pelo menos eu não eu não sei regular entendeu mas tá aí pessoal funcionar ele funciona né isso aí ele funciona vamos fazer mais um na vida vai prendeu pessoal não vai arrancar com facilidade não lá na cadeira ele foi demais né aqui pessoal entrou legal mesmo entrou legal mesmo pessoal olha só é vou te falar me surpreendeu tá achei que é muito bom muito bom produto apesar que ela não tem regulagem tá eu não sei se daria certo usar esse fim capina aqui numa parede com tijolo tá mas como vocês puderam observar tanto na na viga ali naquela coluna ali aquela coluna ali é uma coluna muito forte tá pessoal que sustenta um prédio e ela entrou ali com uma certa facilidade naquela viga ali tá e ali na madeira eu achei que ela já entrou demais isso foi muito forte demais entendeu então por ela não ter regulagem é uma coisa que eu achei meio complicado né mas é um produto que dá pra utilizar sem dúvida nenhuma tá aqui eu só tenho hoje o finca pina roela né o pina roela perdão mas existe outros tipos de pinos que eles também fornecem tá então fica aí pra você conhecer tá é uma é uma finca pino tá é uma coisa mais pra hobby não é uma coisa profissional não sei também quanto tempo quantas obras ela aguentaria tá eu tenho finca pinos aí na empresa que tem mais de 5 anos em uso claro que faz manutenção as vezes né mas tá em uso não sei se isso aqui aguentaria tanto tempo mas em todo caso é é pra quem for fazer um trabalho simplesmente na sua casa um trabalho hobby ela é muito potente ela aguenta muito bem e não oferece nenhum risco pelo que eu testei ali eu não vi nenhum tipo de perigo quanto ao uso e manuseio dela tá bom é só utilizar os protetores né auricular usar o óculos usar os EPIs né que eu quero dizer mas vale muito a pena deixa aí no comentário o que você achou desse finca pina aqui se você já tinha visto se você já conhecia se você contraria ou não deixa aí no comentário que vai me ajudar muito aí o teu comentário tá bom e se você gosta desse tipo de vídeo fala assim Larroque traz outros acessórios traz outras ferramentas aí no teu canal que possa ser utilizada no drywall na construção a seco ou até mesmo na construção se viu o mundo pode aí que a gente vai tá que a gente vai um abraço proprio assim Tchau Tchau Tchau